Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Juliana Carnevale, chefe de comunicação e irei apresentar o Crefito. Mais uma vitória do Crefito 2. O STJ decide em favor do Cofito e Crefito 2 sobre a fisioterapia em quiropraxia. A Associação Brasileira de Quiropraxia havia entrado com um processo contra os conselhos regionais e o Cofito, pedindo a anulação da intitulação de Fisioterapia em quiropraxia, oferecidas aos fisioterapeutas inscritos em conselhos. Após serem citados, o Crefito 2 e o Cofito recorreram e conseguiram mais uma vitória. Segundo a decisão do STJ, não existe lei que restringe. Dessa forma, os fisioterapeutas podem exercer o recurso e a especialidade da fisioterapia em quiropraxia que se mantém forte. O Conselho Nacional de Saúde divulgou em abril uma nota pública a respeito do ensino à distância nos cursos relacionados à área da saúde. O CNS deixa claro seu posicionamento em favor da modalidade presencial, considerando esta a condição adequada para uma formação de qualidade. A medida se alinha com a posição do Crefito 2 e do Cofito, a favor do PL 5414, de 2016, que proíbe o ensino à distância nas graduações de saúde. O projeto, atualmente, tramita nas comissões da Câmara dos Deputados. Sempre em luta pela valorização e pela formação de qualidade dos profissionais, o Conselho criou uma campanha contra o EAD nas graduações de fisioterapia e terapia ocupacional. Acompanhe o assunto no site do Crefito 2. O Crefito 2 notifica o município de Arraial do Cabo por divulgação de processo seletivo para fisioterapeutas com salário abaixo do piso estadual. A autarquia tomou conhecimento de um processo seletivo no município da região dos Lagos, que visava a contratação de fisioterapeutas com um salário inicial de R$ 1.302,09. Segundo a Lei Estadual nº 7898, de 2018, o piso salarial para os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional é de R$ 3.044,78. Com isso, o Crefito 2 recomendou ao município a retificação do edital do processo seletivo, para que seja feita adequação ao piso salarial dos profissionais. O Crefito 2 segue firme na defesa e na valorização dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Exercendo as boas práticas de transparência, o Crefito 2 publicou o relatório de gestão 2022, que inclui a prestação de contas do Conselho referente ao exercício do ano anterior. O documento, que demonstra a saúde administrativa e financeira da autarquia, faz parte da prestação de contas. O Crefito 2 também publicou o planejamento estratégico desenhado para o ano de 2023, que foi elaborado pelo colegiado, contendo as ações para os próximos meses, tendo como base a missão do conselho e levando em conta os anseios e desejos dos profissionais. As ações focam na valorização de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e na defesa dos usuários pelos serviços de saúde. Os documentos estão no site do Crefito 2, no portal da transparência e prestação de contas. Vitória do Crefito 2 em favor da terapia ocupacional. Ao tomar conhecimento de que no Centro de Atenção Psicossocial Eloísa Oroquio, localizado no município de Sapucaia, não existem profissionais terapeutas ocupacionais atuando junto à equipe multidisciplinar do município, o Crefito 2 enviou uma notificação à Secretaria de Saúde do município. O documento recomendou aos gestores a necessidade de adequar o quadro de terapeutas ocupacionais da instituição, beneficiando a população assistida, e citou a lei 10.216.2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. A Secretaria de Saúde de Sapucaia informou que o município está em fase de realização de concurso público e que, em resposta ao Crefito 2, pretende disponibilizar no Centro de Atenção Psicossocial o profissional terapeuta ocupacional que for aprovado no concurso. Para saber da íntegra todas as notícias e ficar por dentro de todas as ações do Conselho, continue acompanhando o site do Crefito 2, as redes sociais e o nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Ficamos por aqui e até a próxima semana!